Nem toda a viagem à praia é pacífica. Há momentos em que podemos encontrar coisas incríveis e podemos até apreciar incidentes chocantes. Aqui estão 15 momentos na praia que se não fossem filmados ninguém acreditaria. Um gigantesco peixe-lua ficou preso na rede de pesca de uma embarcação em 2021, a 500 metros da costa de Ceuta, na Espanha. O animal pesava mais de uma tonelada e tinha 3 metros de comprimento, o que intrigou muito pesquisadores e biólogos. Nas últimas décadas foram encontrados pouquíssimos exemplares de peixe-lua na Espanha, e segundo especialistas, nenhum dessas dimensões. O peixe gigante foi devolvido ao mar, mas antes biólogos retiraram uma amostra do peixe para estudá-lo melhor. O vídeo de um alce andando sobre as águas viralizou na internet em 2022. A gravação deixou internautas intrigados e até mesmo espantados. O flagra rendeu o apelido de alce Jesus ao animal, por conta da passagem bíblica em que Jesus caminha sobre as águas. Muita gente achou que o vídeo era fake, mas na verdade existe uma explicação. O lago é extremamente raso fazendo parecer com que o alce esteja correndo sobre as águas. A costa sul da Califórnia testemunhou uma invasão incomum de caranguejos vermelhos. Apesar de serem chamados de caranguejos, eles se parecem mais com lagostas e medem de 2 a 7 centímetros de comprimento. O fenômeno estranho cobriu toda a praia de vermelho e parecia nada menos que um filme de terror. A razão do estranho comportamento ainda é desconhecida. O que começou com uma manhã tranquila para se passear de caiaque, virou um pesadelo para duas norte-americanas. Elas navegavam pelas águas de Ávila Beach, quando por pouco não foram engolidos por uma baleia jubarte. O momento impressionante foi registrado em vídeo. Normalmente baleias como essa comem crio ou peixes pequenos, mas parece que essa estava desejando um lanchinho diferente. Especialistas alertaram os observadores de baleias que essas criaturas enormes são imprevisíveis e até perigosas, portanto é melhor avistá-las de longe. O que você faria se encontrasse algo assim? Um vídeo capturado em outubro de 2018 mostra uma criatura gelatinosa encontrada na beira da praia. Turistas que estavam no local ficaram curiosos e chegaram até encostar no animal. Algumas pessoas acreditam ser apenas uma água viva, mas independente disso, não é recomendável tocá-la, já que elas podem ser extremamente perigosa. Não importe o quanto você goste de água, esse vídeo de um surfista sendo atacado por um tubarão deixa qualquer um traumatizado. Durante uma competição mundial de surf em 2015 na África do Sul, o surfista Mick Finning foi atacado por um tubarão. O tricampeão estava parado esperando por uma onda quando foi surpreendido pelo animal. O surfista foi muito ágil e começou a dar socos no predador. Minutos depois, Mick foi resgatado. E podemos ver que ele saiu da água inteiro, sem nenhum arranhão. Um hipopótamo perseguiu um barco cheio de turistas enquanto eles faziam um passeio em um safári no Quênia. Aparentemente, o hipopótamo ficou irritado com a visita e começou a perseguir o barco. De acordo com os turistas, o hipopótamo perseguiu eles por cerca de 4 minutos, até que cansou e decidiu ir embora. Agora imagina se o barco quebra no meio do caminho. Uma misteriosa criatura do mar apareceu numa praia do Texas, após a passagem do furacão Harvin no final de agosto de 2017. A carcaça do animal sem olhos e com dentes afiados chamou a atenção de todos, que desconhecem um animal parecido com isso. Especialistas acreditam que seja alguma espécie de moreia, porém até hoje eles não tiveram certeza de nada. Que animal você acha que é isso? Deixe aí nos comentários. Em 13 de outubro de 2022, quase 500 baleias foram encontradas encalhadas na costa de uma praia da Nova Zelândia. Não se sabe o motivo desses encalhamentos, mas segundo especialistas, possa ser que elas ficaram presas ali após perseguirem suas presas, pois há muita comida para baleias ao redor dessa ilha. Infelizmente, nenhuma delas conseguiu ser devolvida para o mar, então todas morreram de forma natural ou tiveram que ser sacrificadas. E por falar em baleias perseguindo suas presas, veja este vídeo gravado na Austrália. Algumas pessoas estavam se banhando na beira da água, quando foram surpreendidos pela presença de duas baleias. Como sabemos, elas fazem isso para capturar focas. Mas o mais bizarro é que não havia nenhuma ali. Possivelmente, elas confundiram as pessoas que estavam tomando banho com uma presa. Por sorte, todo mundo conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Um crocodilo, sem dúvidas, é a última coisa que você espera encontrar na praia. Mas esses turistas azarados tomaram o maior susto da vida quando deram de cara com o réptil. Por sorte, o animal só estava com muito calor e queria apenas se refrescar. Se você nunca viu uma tartaruga tão grande antes, provavelmente você não tem muito acesso às redes sociais. Em um vídeo postado em 2018, uma multidão se reuniu para ver uma tartaruga de couro voltando para a água. Ela é simplesmente gigante. O leão marinho parece ser um animal bastante amigável que não oferece mal algum. Mas engana-se quem pensa assim. Em um vídeo gravado nos Estados Unidos, podemos ver um leão marinho atacando uma criança. O pai da garota agiu rapidamente e pulou na água para salvá-la das garras do animal. Por sorte, ela saiu dessa sem nenhum arranhão. Uma águia gigantesca impressionou os internautas nos últimos meses, após esse vídeo viralizar na web. No registro, o pássaro aparece carregando um tubarão em uma praia nos Estados Unidos. Eu não quero nem imaginar o que aconteceria se por um acaso a presa conseguisse se soltar das garras da ave. Imagine você acordar, abrir sua janela de frente para a praia e dar de cara com um negócio desses. Pois bem, foi isso que aconteceu com os australianos. Uma criatura com centenas de tentáculos foi encontrado na costa de uma praia. Nem preciso falar que a criatura e os homens com trajes especiais chamaram a atenção de todos. Mas na verdade, esse polvo gigante que parece ter saído das profundezas do inferno é apenas de brinquedo. E foi colocado lá para chamar a atenção das pessoas para uma série da Netflix. Uma ideia genial, não é mesmo? Se você chegou até aqui e provavelmente gostou do vídeo, então já deixe seu gostei e se inscreva em nosso canal. Te espero na próxima. Tchau! Tchau!